O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com deputados para os ajustes finais do projeto que regulamenta a reforma tributária. Um dos pontos debatidos foi a inclusão das proteínas animais na cesta básica com alíquota zero. Tá difícil colocar carne no prato do dia a dia. Pra mim tá caro, entendeu? Poderia baixar mais. Falei substituindo por uma salsicha, uma linguiça, hambúrguer, essas coisas, a gente vai variando. A saída de carnes das gôndolas dos supermercados para a mesa do brasileiro pode ficar mais frequente. Os deputados que integram o grupo de trabalho do primeiro texto da reforma tributária querem que todas as proteínas de origem animal sejam incluídas na cesta básica com alíquota zero, ou seja, isentas da cobrança de impostos. Na versão original do texto encaminhado ao Congresso, as carnes teriam redução de 60% da alíquota padrão. Para definir o tema, os deputados se reuniram hoje com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Nós temos a cesta básica com alíquota zero e temos a cesta básica com alíquota reduzida de 60%. Então, logicamente, que vários setores querem ir para alíquota zero e alguns que não estão na reduzida, que estão na alíquota padrão, querem ir para 60%. Nós temos que, logicamente, fazer um trabalho para que não se aumente a alíquota de referência. Então, você vai ter que compatibilizar com outros produtos, outras ações ou outro tipo de tributos. Quando a gente vai reduzindo a alíquota sobre alguns bens, sobre alguns serviços, é como a maré. A gente tira ali um pedacinho de alíquota, a maré sobe para todos aqueles que estão na alíquota geral. Essa é a grande preocupação. Então, a gente acaba onerando o preço desses outros bens e serviços que não têm uma alíquota reduzida. Os parlamentares ainda querem incluir o sal, que ficou de fora da isenção na versão do texto apresentada pelo governo. Para compensar a perda na arrecadação, eles vão incluir mais itens no imposto seletivo, o chamado imposto do pecado, que terá alíquotas maiores e vai incidir sobre itens que fazem mal à saúde e ao meio ambiente, como cigarro, bebidas alcoólicas e ultraprocessados. O relatório sobre a regulamentação da reforma tributária será discutido esta semana com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e líderes dos partidos, e deve ser publicado na próxima quinta-feira. Já a votação em plenário deve ficar para a segunda semana de julho, antes do recesso parlamentar. Os produtos da cesta básica, embora sejam essenciais, importantes à alimentação humana, da saúde e nutricional da população, eles não necessariamente são consumidos só pela população de baixa renda. Então, reduzir a carga tributária sobre esses bens não é a forma mais eficiente de se fazer política de distribuição de renda. O que a gente defende é que essa distribuição seja feita por meio do cashback, que é uma política mais focalizada, a gente consegue identificar e direcionar essa desoneração para quem de fato precisa dela.